Estou aqui com a minha tia Eni, minha tia Irene e minha prima Aline. Oi! Nós estávamos falando sobre reclamar. Reclamar resolve alguma coisa na vida, gente? Não. Então por que as pessoas gastam tanto tempo reclamando? Ah, eu acho que vai ficar mais chata, né? Pois é, reclamar só faz afastar. Quem gosta de ficar perto de pessoas que só ficam reclamando? Ninguém. Reclamar, reclamar duas vezes. Reclamar. Vou reclamar. Ao invés de reclamar, clame. Clame a Deus. Clame. Ai, eu venho a Deus. Vamos lá, eu venho a Deus. Está reclamando. Nós devemos entender uma coisa, ver os problemas e ficar martirizando em cima deles não vai resolver nada. Nós temos que ver a solução, ver as coisas boas, ser grato a Deus. Nós temos que ver a solução, ver as coisas boas, ser grato, 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 ser grato